Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira 10 de agosto, agora na Espanha 10 horas e 55 minutos, no Brasil 5 e 55 da manhã. Vejam o que a BTC fez, olha a importância da análise gráfica e vejam exatamente onde a BTC travou. A gente travou aqui na mediana do canal de Keltner, chegamos a agulhar para baixo da mediana, fizemos a mínima em 22,664 e rapidamente o preço retornou para cima da mediana na nossa banda e as três linhas do canal continuam agressivamente apontadas para cima e migrando para promover esse cruzamento de baixo para cima contra a nuvem. Na projeção, as duas linhas da nuvem seguem agressivamente apontadas para cima e na nossa banda de VWAP mensal, olha onde a gente foi parar. A gente foi beijar aqui a lower da nossa banda e agora vocês vejam que no dia 9 de agosto, ontem, a gente estressou a upper, a gente estressou a upper aqui, agora a gente foi beijar a lower nessa madrugada, fizemos a mínima em 22,664, agora a BTC está retornando para o patamar, próximo aqui da linha d'água e agora a cotação está 23,128, o corpo real ele dá conta de uma base abaixo da linha d'água e da VWAP mensal, mas a cotação está exatamente na linha d'água e na VWAP mensal, justamente porque o corpo real de um candle no Hiknest é calculado com base uma base numa âncora obtida a partir do fechamento e da abertura do candle anterior, ficou muito vendedor esse candle, mas a gente já encontrou o ponto de inflexão aqui na base da nossa banda de VWAP mensal. Vocês vejam que no semanal a gente segue desenhando um candle comprador, a BTC está levemente acima da MM200 no semanal, mas o candle no semanal segue comprador, isso é muito bom, a gente está migrando fortemente para um patamar aqui próximo da VWAP anual, deixa eu botar aqui no gráfico da VWAP anual, vocês vejam que a gente está desenhando um balézão aqui, e o alvo da migração aqui da BTC é com certeza 30 mil dólares, que se confunde com esse patamar congestional, aqui a gente deve se desdobrar numa sub-onda, e aí sim numa onda impulsiva subsequente buscar essa camada congestional aqui no patamar de 40 mil, que no semanal coincide aqui com o centro gravitacional da nuvem na projeção, está em 40 mil o centro gravitacional da nuvem. Então a movimentação da BTC é claramente de uma mega acumulação, o diário dá conta disso. Nos fatos, gente, o departamento do Tesouro Norte-Americano proíbe pela primeira vez um programa de computador, que é o código aberto do Tornado Cash, o Tornado Cash é um mixer de cripto para poder ocultar ou inibir a origem dos ativos, então normalmente hackers usam o Tornado Cash para fazer um mix, uma mistura, e depois de enviar para esse código aberto, ele devolve a mesma quantidade de cripto com base em infinitos endereços, dezenas, centenas de endereços escolhidos aleatoriamente, para que fique ocultada a origem dos recursos cripto. Existem já outros softwares também de código aberto que faz a contra-mixagem, mas acontece que o mixer do Tornado Cash ficou tão sofisticado que ele é a prova, inclusive, de contra-mixagens, ou seja, por tudo isso, o departamento do Tesouro Norte-Americano proíbe pela primeira vez o uso de um software. E o Irã realizou a primeira importação com criptomoedas, foi no valor de 10 milhões de dólares, e eles, em razão de todas as sanções impostas, não só pela zona do euro, mas também pelos Estados Unidos, eles avisaram que vão agora, a partir de agora, usar cada vez mais criptomoedas nas suas operações de importação e exportação. E agora, Porto Rico está vendendo casas, tendo contrapartida criptoativos, principalmente Bitcoin. Porto Rico é um polo agora de real estate, de vendas de imóveis contra criptoativos. Vamos ver como isso vai se desdobrar, tem muitas nações, Porto Rico é considerado o 51º estado norte-americano, mas o fato é que tem muitas nações agora disputando a condição de hub cripto e de paraíso cripto, vamos colocar assim. E especialistas em defesa nos Estados Unidos, generais de quatro estrelas se reuniram num jogo de guerra para simular um conflito Estados Unidos-China em razão de Taiwan, e eles chegaram a uma difícil conclusão, no sentido de que, se esse conflito durasse apenas quatro semanas, para se ter uma noção da escalada de perdas, na última versão do jogo, os Estados Unidos perderiam mais de 900 caças e aviões-tanque num conflito de apenas quatro semanas. Isso é cerca da metade do inventário da Marinha e da Força Aérea Norte-Americana. Ou seja, segundo o alto comando militar norte-americano, seria uma guerra de perdas importantes, e que os Estados Unidos devem pisar em ovos ao entrar num conflito desse, que provavelmente envolveria, inclusive, o Japão, porque os Estados Unidos se valeriam de bases no território japonês, e isso acabaria colocando também o Japão no meio dessa confusão. Não sei se esse conflito em si vale a pena, vamos ver como vai se desdobrar. E a crise energética da Europa chega nos alimentos, e o preço dos alimentos aqui na Espanha, simplesmente mais do que dobrou, é bizarro a pressão que os alimentos exercem sobre a inflação aqui na zona do euro. Na Espanha é visível que a coisa degringolou, latinizaram a zona do euro, e uma seca histórica do Rio Reno pode comprometer não só a produção de energia elétrica pela Suíça, que depende das águas do Rio Reno como importante fonte de produção de energia elétrica, e pode impactar o fornecimento de insumos para a indústria alemã, inclusive para a produção de energia, já que o carvão mineral também chega pelo Rio Reno, que deságua lá no Mar do Norte. Enfim, gente, essa seca histórica do Rio Reno coincide com essa crise sem precedentes da energética da Europa anglo-saxônica. parece que tudo acontece ao mesmo tempo, desgraça pouca, é como diz outro, desgraça pouca não vale a pena, tem que ser um monte de desgraça ao mesmo tempo, ou seja, gente, o mundo está maluco, a BTC está resiliente, transitando basicamente pela banda superior do canal de Keltner, já já ela vai fazer transpassar as três linhas do canal contra a nuvem, na projeção a nuvem segue agressivamente com as duas linhas apontadas para cima, abrindo a chamada boca de jacaré na nebulosidade esverdeada, isso é muito bom, os compradores estão no controle da BTC, no nosso gráfico das VWAPs, a gente está migrando forte em direção à VWAP anual, que está ali no patamar de 30 mil dólares, que coincide com essa camada congestional, tá bom pessoal, daqui a pouco eu volto com o ADAXRP Chibaíno e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo, grande abraço, até daqui a pouco.